Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Notícias News! Hoje estamos trazendo um assunto que tem agitado as redes sociais e mexido com o coração dos fãs de Bruna Biancardi e Neymar. A modelo, que é mãe da pequena Mavi Fruto do relacionamento com o jogador, recentemente deixou de seguir Neymar no Instagram e compartilhou uma mensagem reflexiva sobre caráter. Essa atitude gerou especulações e discussões sobre o término do relacionamento. Vamos aprofundar nesse assunto, analisar os indícios e entender o que essa decisão pode revelar sobre os bastidores dessa história. Fiquem ligados porque o bafafá está apenas começando. Se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ficar por dentro de todos os detalhes. Vamos lá! Bruna Biancardi interrompe conexão com Neymar e compartilha reflexão sobre caráter. Após um pouco mais de um mês desde o término do relacionamento com o jogador, Bruna Biancardi optou por deixar de seguir Neymar no Instagram. Logo após realizar essa ação, a modelo compartilhou uma mensagem que aborda a importância do caráter. O texto destaca, caráter é algo que está no coração, nas veias, na pele, na alma. Caráter corre no sangue. Quem não possui e destrói vidas, relacionamentos, amizades e a si mesmo. Ambos são pais de Mavi, nascida em outubro. O relacionamento chegou ao fim em novembro de 2023, após suspeitas de traição por parte de Neymar, uma delas confirmada com um pedido de desculpas. A atitude de Bruna nas redes sociais reflete sua busca por integridade e respeito próprio após o término da relação. Com isso chegamos ao fim desse mergulho no universo das celebridades. Espero que tenham curtido a análise sobre o unfollow da Bruna Biancardi no Neymar. Quero ouvir a opinião de vocês nos comentários. Será que esse unfollow é realmente significativo, ou apenas mais um capítulo na vida dessas figuras públicas? Se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo. Clica ali no botão de inscrição, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe das próximas fofocas do mundo dos famosos. E antes de encerrar, lembrem-se de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos e claro, não esqueçam de checar o vídeo do card final. Nele, exploramos os motivos que levaram Alexandre Correia a pedir a prisão da apresentadora Ana Hickman. A história está mais quente do que nunca, e vocês não vão querer perder nenhum detalhe. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!